A conquista do status livre de febre aftosa sem vacinação traz boas perspectivas para o produtor rural paranaense, visto que há mercados que pagam mais pelos produtos de origem animal de estados nesta condição. Entretanto, para que o Paraná mantenha o controle adequado em relação ao rebanho bovino em movimentação, a ADAPAR implantou um sistema de atualização, que pode ser feito de forma online pelo produtor rural nas unidades locais da ADAPAR, escritórios de atendimento do município, lojas veterinárias e sindicatos rurais. A veterinária Nátaly Moraes, da ADAPAR, em Pato Branco, lembra que o cadastramento dos animais é obrigatório. A gente só consegue fazer a evolução de rebanho através dessas atualizações do produtor e inclusive a gente consegue atualizar os nascimentos automaticamente através dessas campanhas. Sempre as campanhas ocorrerão em maio e em novembro, então essa campanha até o dia 30 de novembro o produtor pode se dirigir a um dos locais e realizar essa atualização de saldo. Até o momento, a ADAPAR identificou que apenas 30% dos produtores que têm propriedades rurais cadastradas na agência realizou a atualização do rebanho. Lembrando que a multa por propriedade rural que não cadastraram o rebanho é de R$ 1.042,00. No Paraná, em nossa região, os municípios em melhor condição de comunicação do rebanho são Francisco Beltrão e Dois Vizinhos. Dois Vizinhos